Análise psicanalítica do filme O Diabo Veste Prada Entendendo a psicoterapia com Vanessa Fontana Fica evidente a questão da complexidade a qual nos submetemos diariamente em que deixamos de viver para consumir freneticamente Na correria da vida, junto à procura do sucesso profissional muitas vezes não focamos no objetivo final E nessa busca desmedida pela satisfação sem limite nos perdemos dos valores e conceitos próprios e deixamos nos contaminar pelos valores e pressões alheios O ego deixa-se enganar por futilidades E o que fica claro no filme é a importância de saber o que se quer ser para alcançar o equilíbrio